11 horas agora, 51 minutos. Você acabou de ver na abertura aqui do nosso programa que uma mulher foi roubada, agredida e violentada sexualmente hoje pela manhã aqui em Cascavel. Isso aconteceu na região norte aqui da cidade. A polícia militar e os bombeiros foram chamados para atender a essa ocorrência aí e acabaram encontrando a mulher de 46 anos, sem roupas, estava no meio da rua e inconsciente. Vou conversar com a Daiane. Daiane Santos está chegando aqui, já abrindo o nosso programa com essa informação gravíssima, essa situação aí, Daiane. Bom dia. Isso mesmo, Valdinei. Bom dia para você, para todos que acompanham o Balanço Geral. Inclusive, a nossa equipe está aqui na UPA Brasília, que foi para onde essa mulher foi trazida logo no comecinho da manhã de hoje, aqui na região do Brasília. Essa mulher que foi encontrada aí por vizinhos, viu, Valdinei? Os vizinhos que encontraram ela, nua, bastante desorientada, com diversos machucados na região da cabeça. E ela só conseguia dizer que se lembrava que estava no ponto, esperando o ônibus para ir para o trabalho, quando tudo isso aí teria acontecido. Então, os vizinhos chamaram o corpo de bombeiros, a polícia militar, os bombeiros que chegaram ali no local, começaram a fazer as primeiras avaliações, os atendimentos a essa mulher de 46 anos, na região do Riviera, região norte de Cascavel. E a mulher, ela se lembrava de poucas coisas. Para os bombeiros, ela relatou que estava no ponto de ônibus, se lembra de quando uma pessoa estranha se aproximou, então começou esse roubo e as agressões. Muitas agressões na região da cabeça, na região do rosto. Os bombeiros que realizaram esses atendimentos, inclusive a gente conversou aí com o tenente do Corpo de Bombeiros, Eduardo Langner, que deu detalhes a respeito da ocorrência. Informações iniciais da própria vítima relatou que ela estava indo trabalhar por volta das 4 horas da manhã. Ela tinha um estado neurológico um pouco perturbado, possivelmente em decorrência dos golpes que sofreram na região do crânio e não se recordava realmente do que havia acontecido. Se lembrava vagamente de uma tentativa de assalto, mas após esse momento não se recordava de mais nada. Só um laudo para confirmar se ela teve mesmo ou não um abuso, mas ela relatou dor nas partes ali da genitália? Exato, relatou para a nossa equipe dor nas partes íntimas. No entanto, é somente uma perícia feita por órgão competente para realmente determinar se houve a situação do crime de estupro. Mas o que foi possível constatar já foi as diversas contusões na região do crânio. A polícia militar, bem como também a polícia civil, agora acompanham este caso. A PM esteve no local dessa ocorrência, conversou ali com os vizinhos que acolheram essa mulher, também buscando pistas nesse momento inicial para tentar localizar este agressor. E nós também conversamos com a PM que deu todos os detalhes a respeito desse atendimento inicial a essa vítima. Um homem se aproximou e teria se feito um golpe com um pedaço de madeira na altura da cabeça dela. Ele fez isso, tomou o celular dela, é um celular da marca Samsung A51, e aproveitou o estado de confusão dela ali após a pancada na cabeça, amarrou-a, levou ela até um terreno próximo e, segundo ela relatou, teria também praticado abuso sexual contra ela. Até o momento do atendimento do SEAT e da polícia lá, o abuso, de fato, a gente não poderia constatar, né? Ela tem que passar por exame e tudo mais, mas tudo indica que sim, que ela foi vítima desse tipo de violência. Ela não soube repassar maiores informações do indivíduo, a princípio, pelo estado que ela estava, o estado de choque, mas os grupos de inteligência da Polícia Militar, nossa P2, assim como a ocorrência também foi passada para a Polícia Civil, né? Estão trabalhando no caso para levantar maiores informações e tentar encontrar o autor desse crime. Essa mulher de 46 anos, ela segue recebendo os cuidados médicos aqui na UPA Brasília, ela deverá passar por exames para confirmar o abuso e também a polícia segue apurando aí, monitorando também esse caso para tentar localizar este agressor que, além de roubar, ele agrediu e teria, então, abusado sexualmente dessa vítima, essa mulher de 46 anos na região norte de Cascavel. Uma notícia bastante triste, né, Valdinei? Uma situação terrível que aconteceu na região norte. A gente fica imaginando as milhares de mulheres, mães, né, que estão saindo cedo de casa para o seu trabalho, para o seu sustento, muitas sem companheiro para sustentar os seus filhos, levantam de madrugada numa rotina intensa de trabalho, que a gente sabe muito bem como é, especialmente em alguns bairros aqui da nossa cidade, e a mulher ser, dessa forma, agredida, violentada, numa situação como essa que a gente fica aqui em pânico, porque quantas outras mulheres podem passar por isso? É claro que um trabalho, né, da polícia agora vai tentar identificar esse bandido, esse marginal, para resolver aí e trazer um pouco mais de segurança, porque pode ser que já tenha agido também em outros momentos. E a polícia conta com o apoio da comunidade, caso você é empresário, caso você tenha câmera instalada aí na sua casa, nessa região onde esse fato aconteceu, que ofereça imagens, que ofereça esse serviço também para a polícia, para ajudar a tentar identificar esse bandido. Obrigado, tá, Daiane, pelas informações, boa recuperação para essa vítima, que seja rápido, inclusive, e que a polícia consiga também chegar ao paradeiro desse homem. 11 horas agora, 57 minutos.